Viver, cantar Galó que vem, galó que vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, raiou o dia E nessa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima Brilhante com a luz E tem o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo-os ouvindo palhaços que sabem chorar E usa essa força do mal para o bem Responder Todo mistério da vida pra quê? De onde vinha essa força? Por quê? Eu quero falar de alguém Responder Todo mistério da vida pra quê? De onde vinha essa força? Por quê? Eu quero falar de alguém Galó que vem, galó que vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, raiou o dia E essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz E tem o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo-os ouvindo palhaços que sabem chorar E usa essa força do mal Joga a mão pra cima Tira o pé do chão, chicleteiro Responder Todo mistério da vida pra quê? De onde vinha essa força? Por quê? Por quê? Responder Todo mistério da vida pra quê? De onde vinha essa força? Não sabe por quê? Não sabe por quê?